Bom, eu convido os ouvintes, os professores, os pesquisadores a tomar os seus lugares, nós temos que observar o relógio, porque o professor Nicolai tem que sair às cinco horas em ponto. Bom, nós gostaríamos de agradecer, eu, em nome do professor Inácio também, agradecer imensamente o aceite ao nosso convite do professor Nicolai participar do nosso colóquio e se dispor a discutir aqui com a gente a questão dessa relação entre normatividade e mercado. Gostaria de agradecer também a compreensão pela mudança de horário e de formato da exposição que foi feita um pouco de última hora, então, muito obrigada por ter topado mesmo assim. Bom, o professor Nicolai Stefans, ele é professor adjunto de ética e filosofia política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui graduação em ciência política pela Universidade Luterana do Brasil, graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente suas pesquisas versam sobre temas de filosofia política contemporânea, com ênfase em teorias da democracia, teorias da justiça e teorias da representação política. Eu passo a palavra ao professor Nicolai. Então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Inácio Apoliana pelo convite, parabenizá-los pelo evento, um coloquio longevo, já que está na sua 22ª edição. É um prazer estar aqui, minha primeira vez não ensinos. Também agradecer ao Ricardo, que eu acredito que funcionou como uma espécie de empresário, vendendo o meu passe, sugerindo o meu nome para essa mesa. E a minha ideia hoje é que eu preparei um texto em duas partes, a segunda parte tem alguns que já ouviram, então, desculpe com a Daíra, que eu vi esse texto semana passada em Caxias, a segunda parte, a primeira não. Que é um texto articulado em duas partes, cujo objetivo é analisar o processo de crise da democracia. Agora, a primeira parte, então, serve para apresentar um pouco do enquadramento no qual eu vou analisar esse debate sobre a crise da democracia, mesmo me perguntar se há ou não uma crise da democracia. Esse enquadramento vai me obrigar a revisar, ainda que de modo muito grosseiro e muito sumário, o grande debate, ou aquele que eu considero, pelo menos, o grande debate na teoria democrática do século XX. Nesse sentido, me alinhar à proposta do colóquio, que é o debate entre os modelos agregativos, ou o que alguns autores chamam de modelos elitivos competitivos, ou minimalistas de orientação economicista de teoria democrática. Vou explicar um pouco o que significa, quais são esses modelos, qual é a proposta deles, e depois apresentar as críticas deliberativas aos modelos agregativos. Qual é o meu objetivo em fazer a reconstrução desse quadro do debate teórico da teoria democrática no século XX? É o seguinte. Paralelo a esse debate sobre se a democracia deveria ser entendida como mercado ou como fórum, que é uma expressão do Jon Elster, que eu também vou falar um pouco mais sobre ela depois, corria um debate sobre eventuais ciclos da crise da democracia. Então, houve um debate no início do século XX, um debate em meados do século XX, um debate no final do século XX, sugerindo que, recorrentemente, a democracia entraria em crise. Tem um autor que é caro para o meu texto, que é um politólogo francês chamado Bernard Manin, que vai sugerir o seguinte. Na verdade, o que houve não foram crises da democracia, mas houve metamorfoses dos mesmos princípios que organizaram as instituições que foram fundadas com as Revoluções Modernas. Então, o Manin vai dizer o seguinte. São quatro princípios. As autoridades são eleitas, ou seja, o processo de autorização é o processo de autorização eleitoral, esse é o primeiro princípio, a centralidade das eleições. Há um segundo princípio, que é o princípio do mandato livre, ou seja, uma vez eleitos os representantes, eles estão autorizados a agirem como eles julgarem mais adequado. Um terceiro princípio, que é a liberdade de opinião pública. E um quarto princípio, que é, e é esse que me interessa nessa minha fala, o princípio de que as decisões são tomadas após deliberação. Então, após a troca de razões. O que o Manin vai dizer? O Manin vai dizer o seguinte. Olha, o que houve foi uma mudança no modo como esses princípios eram instanciados. Então, nós tivemos um primeiro momento da democracia, que era a democracia parlamentar. O locus da deliberação, ou da troca das razões, eram os parlamentos. Posteriormente, com o surgimento dos partidos, o locus de deliberação passou para o interior dos partidos. Então, eram os partidos que organizavam o debate político. Aqui já há um debate sobre em que medida os partidos deformam a democracia ou não. E há um terceiro momento, que ocorre no final do século XX, que é o surgimento do que o Manin chama da democracia de audiência ou da democracia de público. Bom, por que essa passagem é importante? Porque, segundo o Manin, nessa passagem, os partidos perdem protagonismo na cena democrática e passam a haver uma ligação direta entre eleitores e eleitos. É importante lembrar que o Manin escreve antes do surgimento das mídias sociais, que eu acho que potencializam esse fenômeno de ligação direta entre eleitores e eleitos. Bom, então, durante todo esse debate que o Manin descreve, a polêmica é o seguinte, a democracia estaria em crise porque a representação, porque não há controle sobre a representação ou porque há problemas na participação dos cidadãos. Então, nós teremos uma tensão entre participação e representação. Esses são os dois eixos da minha comunicação pelo seguinte, então, a minha ideia é retornar ao problema inicial que eu estava apontando entre teorias agregativas e teorias deliberativas e dizer o seguinte, não leiamos o debate sobre a crise da democracia sob a chave da tensão entre participação e representação, mas leiamos o debate sobre a crise da democracia sob a chave da deliberação. O que significa exatamente um processo deliberativo no interior da democracia? E é a partir daí que surge, então, a segunda parte do meu texto, onde eu sugiro o seguinte, todo esse cenário descrito pelo Manin, ele acabou formando instituições democráticas que obrigavam ou que conduziam os atores políticos a uso estratégico da razão, ou a um fenômeno de hipocrisia, ou seja, os atores dissimulam as suas preferências na arena pública para realizar seus interesses. Qual é o ponto? Essa é a minha sugestão e é o aspecto que eu quero colocar em debate, aqui eu ouvi as sugestões de vocês, porque é um texto, tanto quanto voo solo, voo livre, é que essa é a deformação pela qual a democracia vem passando. As instituições não têm sido mais capazes de modelar a hipocrisia dos agentes. Então, no lugar de nós termos representantes hipócritas, nós passamos a ter representantes cínicos. Então, esse era o título da conferência, da hipocrisia ao cinismo. Essa é a passagem de uma figura para outra que eu quero analisar aqui. O que significa o cinismo? Quais são as deformações da esfera pública que levam ao cinismo? E a incapacidade da hipocrisia moldar discursos. Então, esse é o plano de fundo da minha conferência. Então, para poder fazer isso, eu parto desse pressuposto que a teoria democrática está baseada nessa tensão entre modelos agregativos e modelos deliberativos. Como é que surgem esses modelos agregativos? O ponto de surgimento que eu vou tomar para a minha conferência é a obra de um economista chamado Joseph Schumpeter, que publica, em 1942, 1948, uma obra chamada Socialismo, Capitalismo e Democracia. Ali, o Schumpeter mostra o que ele chama de uma teoria clássica da democracia. O argumento dele é bastante controverso, há todo um debate na literatura se de fato existe essa teoria clássica ou não, mas nós poderíamos resumir de modo muito grosseiro o argumento schumpeteriano nos seguintes termos. A teoria clássica está baseada em uma ideia de participação direta e em uma ideia de bem comum. Então, há um bem comum, e a expressão de Schumpeter, que opera como farol norteador da política, como cidadãos, eles se interessam por política, eles se integram aos debates públicos e, nesse processo de integração, eles são capazes de identificar qual é o bem comum e, portanto, fazer com que a política seja conduzida por esse bem comum, que vai nortear. O Schumpeter, retomando, o Rousseau chama da vontade geral, da vontade do corpo político. Bom, segundo Schumpeter, essa teoria clássica, ela parte de pressupostos pouco realistas acerca da natureza dos indivíduos. Os indivíduos, eles não são capazes de ajuizar sobre assuntos políticos. Óbvio, tem toda uma teoria aqui, muito peculiar da racionalidade que ele toma do Gustavo Lebon, a ideia de que você pode manipular as massas, que vai ser refinada depois por outros autores dessa tradição, mas o ponto central é o seguinte, não é possível, ou melhor, nós não temos uma concepção de bem comum objetivo. Esse é o ponto de Schumpeter. Os indivíduos, eles querem coisas muito distintas e a sua racionalidade não os permite chegar a um consenso sobre o que é o bem comum. Portanto, a definição clássica de que tomava a democracia como um mecanismo de perseguição do bem comum precisa ser substituída por uma noção mais realista de democracia que vai compreender a democracia como um método de seleção de elites. Ou seja, a democracia funciona única e exclusivamente para você escolher quem vai tomar as decisões. Por isso que esse modelo, por vezes, é chamado de elitista competitivo. Então, o centro da democracia deixa de ser a deliberação e a perseguição do bem comum e passam a ser os processos eleitorais conduzidos por políticos profissionais, cujo objetivo não é, e isso é textual no Schumpeter, cujo objetivo não é a realização do bem comum, mas é a vitória eleitoral. E é isso que, então, o Elster vai chamar de modelos mercadológicos da política. Ou seja, você projeta na política, você projeta na democracia uma compreensão do mercado, que a democracia funciona tal como funciona o mercado, por competição de interesses e maximização de interesses pessoais. É nesse sentido que eu tento me aproximar aqui da proposta do colóquio. Então, o que você teria aqui seriam duas... Essa seria a primeira lógica de tomada de decisão, ou seja, para usar a expressão do Elster, que toma o fórum à luz do mercado, que pensa a democracia como um mero método de seleção de elites e de agregação de preferências. Então, você pressupõe que os indivíduos têm uma ordenação de preferências individuais que é expressa através do voto e o voto agrega preferências dadas. Óbvio, esse já é um refinamento do modelo Schumpeteriano, que vai ser refinado por autores como Anthony Downs, a Public Choice, que aí sim vão substituir a ideia de um indivíduo apático, manipulável e desinteressado para a ideia de eleitor racional. Esse passo... Eu não vou ter tempo de refinar esse modelo aqui, mas a ideia, que é interessante, é só observar como a política passa a operar, não com base na deliberação, mas na base da barganha. Barganha, que é uma ideia tirada, então, da tira dos jogos e da microeconomia. Ou seja, tudo o que a política faz é organizar interações individuais de interesses dispersos e, por vezes, contraditórios. Certo? Bom, é nesse momento, então, esse modelo teórico foi longamente criticado pela teoria participativa, autoras como a Carol Paikman, Benjamin Barber, mas a crítica que se consolidou na literatura foi a crítica da teoria deliberativa, que começa... Os primeiros textos podem ser identificados na década de 80, um texto do Bernard Manin, um texto do Elster, um texto do Joshua Cohen, mas o grande paradigma que ficou no horizonte é a obra do Habermas. E, principalmente, o Habermas, que já mudou a sua teoria, já absorveu a teoria sistêmica e passa a compreender, então, não só... Passa a compreender as interações estratégicas ao lado das interações comunicativas, que vão estar na base do modo como as teorias deliberativas vão pensar, então, o fórum. Óbvio, há uma gama enorme de teorias deliberativas, há um debate enorme sobre como nós devemos compreender a deliberação, quais são os tipos de razões que podem ser apresentadas na esfera pública, qual é o domínio da deliberação, se ela deve se dar no interior de instituições, se ela deve se dar numa esfera pública mais ampliada, mas o fato é que se recupera uma ideia de que a política é o domínio da troca de razões, que a política não deve ser subordinada e não deve ser observada tal como a economia analisa o mercado, ou uma teoria muito específica da economia analisa o mercado, de uma forma muito peculiar do mercado. Então, esse é o horizonte, é a tensão que se coloca no fundo da minha abordagem. Então, eu passo agora a segunda parte do meu texto, que eu vou ler, quando eu me pergunto sobre as limitações dessa tensão para pensar a crise contemporânea. A hipótese que eu quero levar a cabo aqui é que é necessário investigar em profundidade as mutações dos processos de deliberação pública, portanto, a deliberação sempre oposta à barganha, à lógica de agregação de interesses, com vistas a determinar em que medidas transformações recentes, das quais o populismo, e depois a gente pode discutir o que é o populismo, esse tema, ele paira no meu texto em diversos momentos. Como eu disse, eu apresentei uma versão resumida desse texto semana passada, não coloco em Caxias. Houve um grande debate se essa noção é útil ou não é útil. Eu vou falar sobre isso depois, a gente pode retomar a questão no final. Mas o fato é que isso que a literatura da ciência política tem chamado de populismo é um sintoma das crises contemporâneas. A pergunta que fica é se essa crise estaria a deformar o modo como as instituições do governo representativo tradicionalmente estruturaram o processo de deliberação pública. E aqui entra o aspecto, ou melhor, a tipologia do Manan a qual eu fiz referência anteriormente. Grosso modo, a minha sugestão será a seguinte. Nas fases da democracia parlamentar, da democracia de partidos e da democracia de público, a arquitetônica ou a moldura das instituições da democracia de liberação pública foi capaz de domesticar discursos antissistêmicos e ou discursos anti-establishment, e, na alguma medida, discursos que se caracterizam como antissibilizatórios. É nesse sentido que eu vou tomar a definição de hipocrisia, que ela se torna relevante para o meu argumento. Pois, como nos diz John Elster, a hipocrisia é dotada de um efeito civilizatório que opera através da moldura jurídico-política da publicidade das instituições democráticas. Nesse sentido, como eu sugeri agora há pouco, até o momento, tais estruturas teriam sido capazes de domesticar, e mais do que domesticar, lançar para a periferia do jogo político discursos que, em virtude do seu conteúdo, colocavam em xeque a conexão necessária entre direitos humanos e democracia. Então, óbvio, a gente teria que discutir aqui como é que a modernidade surge com essa conexão de direitos humanos e democracia. O meu desafio, então, é determinar como e se a democracia de público teria degenerado, e aqui eu estou usando uma expressão de uma politóloga italiana chamada Nardi Urbinati, ela constrói uma crítica ao Manan, mostrando que, na verdade, a democracia de público degenera em plebiscitarismo de audiência, ou seja, se elimina a deliberação, a única coisa que você tem é a eleição de candidatos aos quais você delega tomada de decisão. Então, haveria uma deformação da democracia de público em democracia de audiência, e da democracia de audiência degenerando no fenômeno populista, e mais especialmente, num populismo de corte autoritário. Nesse percurso, e é esse o ponto do meu texto, uma forma muito particular estaria a substituir a hipocrisia como um ato e postura discursiva característica do processo político. Não me parece fortuito, e aqui eu apelo para as cenas da vida política, que candidatos, líderes e governos populistas se empenhem em denunciar a hipocrisia das instituições tradicionais, do modo como políticos profissionais atuam hipocritamente, como eles encenam um jogo no qual eles disfarçam seus interesses. Ao criticar essa arte da simulação e da dissimulação, os populistas alegam que é necessário recuperar a essência de um povo verdadeiro e, portanto, retomar uma espécie de política da sinceridade ou de política da autenticidade. Então, esse é o pano do meu argumento. Há uma segunda parte que também é uma reação a críticas a esse texto, que é a seguinte, alegar que esses líderes populistas não são populistas, não são antissistêmicos, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é reencarnando algo que é muito tradicional no debate político, que é uma retórica reacionária, uma retórica conservadora. Então, o que eu vou fazer na parte final do meu texto? Eu vou tomar a obra de um politólogo, acho que ele é austríaco, o Albert Hirschman. Ele é um emigrado para os Estados Unidos e ele escreveu uma obra chamada A Retórica da Intransigência, na qual ele tentou mostrar que, durante períodos muito diferentes, depois da Revolução Francesa, então, a reação à Revolução Francesa, a revolução às políticas de universalização do sufragio e as políticas de reação ao fair state, havia sempre um discurso conservador que estava norteado por três teses, eu vou ter que explicar quais são essas três teses, a tese da futilidade, da perversidade e da retórica... Nossa, me fugiram as três importantes. Então, bom, eu vou voltar a esse ponto e eu vou querer mostrar como os líderes populistas estão, na verdade, um tom acima da retórica reacionada. E, nesse sentido, mostrar como, tradicionalmente, o discurso conservador se dobra à hipocrisia e se torna compatível com a democracia, mas, no caso dos líderes populistas contemporâneos, não. Como o cinismo, ele não seria compatível com uma estrutura democrática. Bom, para fazer isso, eu gostaria de ilustrar o que eu estou chamando de hipocrisia e de cinismo com duas cenas da vida política latino-americana. Ou, para usar uma expressão do Nelson Rodrigues, duas cenas da vida política como ela é. A primeira delas, eu retiro de um discurso da ex-presidente argentina, Cristina Kirchner. É um discurso de final de 2014, 2005, vocês podem encontrar esse discurso no YouTube, que, num típico momento populista, cuja máxima expressão se revela na construção direta da relação entre líder e massas através da mobilização das paixões. Então, aqui, evidentemente, eu já estou sugerindo uma definição de populismo. A ex-presidente argentina discursa num dos pátios internos da Caça Roçada quando, entre os cânticos do movimento La Campora, ela diz o seguinte. Eu traduzi a expressão nos quedamos con el canto. Eu traduzi como tomemos para nós o canto e a alegria. Nos mantenhamos com o canto e com a alegria, com esse grito de viva a pátria. Aqui, ela introduz um índice do populismo. Então, ela diz, nós fiquemos com o canto e a eles deixemos o silêncio, porque sempre lhes coube o silêncio. Sabem por quê? Ela repete a pergunta duas vezes, sabem por quê? E esse momento é decisivo para o meu argumento, porque aqui ela é interrompida pela multidão que entoa um canto conhecido da juventude peronista. Eu vou voltar depois a esse canto, porque a letra é fundamental para entender o meu argumento. Então, ela é interrompida e depois ela diz. Eu vos digo mais uma vez. Fiquemos com o canto, com a alegria, com o grito de viva a pátria, e a eles deixemos o silêncio. Deixemos-lhes o silêncio porque eles não têm nada a dizer ou porque eles não podem dizer o que pensam. Esse é o ponto que eu quero reter para a minha fala. Antes de mais nada, eu devo adverti-los que, por óbvio, eu estou ciente das possíveis críticas que podem ser levantadas contra o kirchnerismo. Porém, o meu desejo não é traçar uma avaliação da política doméstica do país vizinho, mas, antes, eu selecionei esse trecho com o único objetivo de pôr em relevo a última frase do discurso. Segundo Cristina Kirchner, haveria certas convicções da oposição argentina da época que não poderiam ser apresentadas publicamente. Haveria compromissos com valores ou práticas que, se explicitamente apresentados ou sustentados, não poderiam ser justificados em termos de razões públicas. Então, esse é o ponto. Por que eu reconstruí aquele debate na teoria democrática? Vou mostrar como as teorias deliberativas enfatizam a importância de você justificar as suas preferências em termos de razões públicas ou de razões, algum tipo de razão. Eu não quero crer que, nesse discurso, Cristina Kirchner estivesse se referindo a uma agenda de reformas políticas econômicas liberalizantes de restrição orçamentária, mas, antes, aos crimes perpetrados pela ditadura militar argentina. E é esse o motivo pelo qual o canto que os seus apoiadores entoam é importante para a minha interpretação. E a música diz algo como o seguinte. Apesar das bombas e dos fuzilamentos, dos companheiros mortos e dos desaparecidos, eles não nos venceram, pois somos a juventude peronista, os herdeiros de Perón e Evita. Nesse sentido, o argumento haveria, uma espécie de... um argumento presumido por Cristina, que poderia ser expandido, ou, se não um argumento, o princípio que norteia esse argumento, para demonstrar a incoerência de discursos que, no interior das instituições democráticas, defendem o fim da própria democracia, a supressão ou a limitação das liberdades de expressão ou imprensa, ou a defesa aberta da tortura, por exemplo. E é nesse momento, então, que eu avanço para a minha segunda cena extraída da vida política latino-americana. Só um parênteses. Então, a minha ideia, quando eu destaco essa última frase, há algo que não pode ser dito, então, há algo que os sujeitos pensam e não pode ser dito, eu quero marcar o peso da hipocrisia. Há um impacto da moldura institucional sobre o modo como os agentes podem expressar suas preferências. É isso que eu quero reter aqui, nesse primeiro momento. A segunda cena, por sua vez, ilustra o que eu quero tomar por hipocrisia, por cinismo. Trata-se, num episódio do dia 17 de abril de 2016, de uma cena ocorrida durante a sessão na Câmara dos Deputados, que decidiu pela admissibilidade do processo de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Vale contextualizar que, durante o período da ditadura militar, a ex-presidente partiu para a clandestinidade, aderiu à luta armada, cuja consequência foi a sua prisão, julgamento e subsequente condenação pelos tribunais militares. Feita essa consideração, eu quero ressaltar que não se trata de um dos objetivos do meu texto analisar a conjuntura do processo de impedimento ou a conjuntura política brasileira, mas, antes, examinar a natureza das razões, de novo, então, o processo de justificação, para as quais um dos deputados, bom, poderia-se analisar toda a sessão, mas eu quero me deter a um processo de justificação, então, as razões para as quais um deputado naquela sessão apelou para justificar o seu voto. Permitam-me citar o discurso, que pode ser encontrado tanto no YouTube quanto nas notas taquigráficas da Câmara dos Deputados, e o discurso diz o seguinte, pela glória do povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns ao presidente Eduardo Cunha. Perderam em 1964, perderam agora em 2016, pela família, pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo. Até aqui tudo bem, o problema vem nesse momento, quando o deputado altera o tom da sua voz e diz o seguinte, que ele está votando, como ele está votando, pela memória do coronel Carlos Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Nesse momento, ele é interrompido pelo presidente da casa, que pede que ele apresente o seu voto, e ele diz, pelo exército de Caxias, pelas nossas forças armadas, por um Brasil acima de tudo, e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. E isso já estava lá. Eu não me lembrava, depois, quando eu estava procurando esse texto para fazer essa fala, esse bordão já estava lá. Como vocês devem ter percebido, trata-se do voto do atual presidente da República, e aqui eu desejo tomá-lo como símbolo do que eu estou chamando de um tipo de discurso cínico, uma vez que ele apela abertamente pela apologia da tortura no interior do regime democrático, ou melhor, ele faz uma apologia da tortura no interior do regime democrático. É necessário, então, explicitar o modo como eu estou entendendo cada um desses termos, a saber, hipocrisia e cinismo. Por hipocrisia, eu estou entendendo a capacidade dos indivíduos, e aqui eu não estou preocupado tanto com a descrição psicológica, mas mais com o impacto institucional sobre a postura individual. Então, trata-se de uma postura que simula e dissimula as reais motivações em opiniões, interesses ou preferências que podem ser sustentados publicamente. Eu não vou ter tempo aqui, as teorias da escolha racional têm um grande debate sobre o que são interesses, o que são preferências, crenças, eu não vou ter tempo de fazer essa apresentação aqui, eu só estou tomando, então, a hipocrisia como essa capacidade de dissimular os seus interesses e as suas preferências. Embora os indivíduos, numa assembleia deliberativa, mostrem-se interessados em realizar o bem comum ou o interesse geral ou formular argumentos em defesa dessas posições, eles o fazem para dissimular objetivos particulares. Isso não significa, no entanto, que a hipocrisia deva ser vista como um fenômeno meramente negativo. Ao citar o famoso adagio de La Rochefoucault, Elster nos lembra que a hipocrisia é o tributo que o vício paga à virtude. E do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas, isso significa dizer que há um efeito positivo na aplicação da hipocrisia, na adoção ou no travestimento dos interesses particulares segundo índices de universalidade que informam, que modelam a esfera política. Como nos mostra o cientista social norueguês, o uso estratégico da argumentação tem um efeito não só sobre a forma do discurso, mas sobre o conteúdo das preferências que resultam do processo deliberativo. Eu não vou ter tempo para fazer isso aqui, mas o Elster mostra como a barganha está baseada em uma lógica de... Eu não vou ter tempo para fazer um monte de coisa, tem um monte de promessas não pagas aqui que vocês podem me cobrar depois. O Elster mostra como o mercado e a barganha funcionam em uma lógica de ameaça e promessa. Então, você faz uma ameaça, espera e vê se você pode cumprir com aquela ameaça e vê como é que o outro agente reage. E a lógica da barganha ou da ameaça e promessa, ele opõe a lógica da argumentação pública. E a hipocrisia funcionaria como... Estaria uma espécie a meio caminho dessas duas definições. E o ponto do Elster é mostrar como as advertências que são apresentadas no uso estratégico da argumentação implica não só numa mutação da forma do discurso, mas do conteúdo das preferências e, portanto, do conteúdo daquilo que vai regrar a formulação de políticas públicas. Eu cito só uma passagem do Elster no Deliberation and Constitutional Making, onde ele diz o seguinte, de um modo geral, a presença de uma audiência tem como efeito a substituição da linguagem do interesse pela linguagem da razão e a substituição de motivações passionais pela imparcialidade. A presença do público torna particularmente difícil apresentar motivações exclusivamente auto-interessadas. Mesmo que alguém numa determinada plateia não fique chocado com uma situação como essa, a audiência ficaria. Em geral, é isso que estou chamando de força civilizatória da hipocrisia, que é um efeito desejável da publicidade. Bom, para definir publicidade, não precisaria ficar no debate contemporâneo, poderia ir a Kant já. Eis, como se pode notar, o que estaria em xeque na passagem para o que estou chamando de populismo cínico, ou na passagem da capacidade das instituições modelarem discursos hipócritas ou na incapacidade das instituições modelarem esses discursos que se apresentam cinicamente na esfera pública. Aqui seria importante remarcar como há uma lição fundamental nas análises de Elster, então ele analisa os processos deliberativos das Assembleias Constituintes Francesas e Estadunidenses, para mostrar que a hipocrisia é parasitária do discurso sincero, então ela é logicamente parasitária do discurso sincero, eu presumo que há, para definir hipocrisia, eu preciso operar com a definição de que há agentes discursando sinceramente. Analogamente, eu também compreenderei o cinismo como uma espécie de estratégia discursiva parasitária. Esse é um ponto que eu gostaria de discutir com vocês, como eu disse, é um texto sobre o qual eu venho pensando, não está fechado, que é se o cinismo ele seria logicamente parasitário da hipocrisia ou só empiricamente parasitário. O que eu estou chamando de empiricamente parasitário? O discurso, o sucesso do discurso cínico no interior de instituições eleitorais, ele depende de um contexto no qual essas instituições funcionam sob a lógica da hipocrisia. por exemplo, a acusação típica feita por líderes populistas de que, aspas, as elites estão roubando a democracia do povo. Bom, aí teria que ver como é que esse discurso é dependente de um argumento que diz o seguinte, que se não uma elite, pelo menos um conjunto de representantes poderia conduzir alguma forma de democracia em nome do povo. ou seja, aqui o cinismo como uma estratégia eleitoral, ele está parasitando o funcionamento das instituições segundo a lógica hipócrita. É possível percebermos esse caráter parasitário ao passo que observamos como a estratégia eleitoral de um candidato que se propõe a recuperar a sinceridade na política e, portanto, se vende como um político autêntico, só será bem sucedida ao passo que se reafirma por oposição aquilo que é concebido como o discurso político tradicional e, nesse caso, o discurso político perverso que instanciaria um jogo de simulação e dissimulação por parte de políticos profissionais. Nesse caso, a sinceridade e a autenticidade é recuperada como uma forma de discurso brutal cujo objetivo é chocar a audiência. Então, só para não ficar no caso brasileiro, vocês podem pensar naquele episódio da eleição estadunidense em que o Trump tuitou que era legítimo assediar as mulheres de uma forma extremamente vulgar. Muitos analistas disseram que a eleição do Trump está perdida e, muito antes, pelo contrário. Aquilo gerou uma reação, gerou uma polarização do jogo político que foi, em algum sentido, positiva para a eleição do Trump. Nesse sentido, a definição de cinismo com a qual estou a operar é a seguinte. Trata-se de um tipo de discurso que expressa abertamente opiniões que chocam os sentimentos morais, ideias e convenções assentadas socialmente com uma clara intenção de provocar grupos sociais adversários. Como se pode notar no meu segundo exemplo do voto no processo de impeachment, a estrutura e o conteúdo público do discurso cínico tem por função brutalizar e chocar os agentes envolvidos no processo de debate público. Não obstante, como nos adverte o David Ransman, Ransman é um importante roubesiano que lançou um desses livros agora sobre o fim da democracia, sobre a morte ou o fim da democracia. A posição dele não é a mesma que eu estou defendendo aqui. Segundo Ransman, a democracia não chegaria ao fim com o fenômeno populista, na verdade, ela estaria passando por uma crise de meia-idade, ele faz uma analogia com homens na faixa dos 50 anos, e ela vai se recuperar. Mas, de todo modo, ele tem um livro também chamado Political Hypocrisy, e nesse livro ele diz que tanto o cinismo quanto a hipocrisia são traços constitutivos do regime democrático. E aqui eu cito uma passagem onde ele diz o seguinte, Alguma dose de cinismo é inevitável num regime democrático, pois há políticos corruptos e desonestos nos mais diferentes regimes. Essa presença, por conseguinte, enseja o uso da denúncia da corrupção como uma eficiente estratégica de retórica eleitoral. No entanto, como nos alerta Ransman, o perigo é que o cinismo vire uma explicação padrão para tudo em matéria de política. Obviamente, e é mais uma promessa não paga aqui, trata-se de uma das mais tarefas, de uma das tarefas mais difíceis, mensurar quais são as doses adequadas de hipocrisia e cinismo toleráveis numa democracia. Obviamente, eu não enfrentarei essa questão nesse texto. Para os fins do meu argumento, basta dizer o seguinte, que primeiro, a hipocrisia é uma forma parasitária da argumentação sincera, uma forma, ela é logicamente parasitária, e segundo, que a estratégia cínica, e aqui teria que ver se é só empiricamente parasitária, é parasitária da hipocrisia ou pelo menos de um modo como a hipocrisia é compreendida no jogo político. Não suficiente para estabelecer tais limites, deve-se reconhecer que a hipocrisia, embora parasitária, é fundamental para arregimentar e efetivar a política entendida como um processo de encenação, um processo de jogo de máscaras e, portanto, de simulação e dissimulação. E aqui, o jogo de máscaras, vocês evidentemente devem lembrar da referência ao Hobbes no capítulo 16 do Leviatã, de que a política é um jogo de máscaras e não há nada por trás das máscaras. Há um politólogo francês, pelo qual eu me interesso, que tem a seguinte expressão, a política, e aqui eu poderia emendar a política democrática, ela efetiva-se no majestoso teatro da vontade geral que permanece sempre inescapavelmente atravessado por cenas emprestadas das comédias cotidianas do poder. Ou seja, você tem uma moldura institucional que a regimenta, que controla os termos nos quais o debate se dá. Então, a minha hipótese é a seguinte, desde o surgimento das instituições representativas, essas instituições foram capazes de controlar isso que eu estou chamando de discurso anticivilizatório, discurso, e o processo que nós estamos vivenciando mostraria que essas instituições estão sendo incapazes de controlar esse tipo de discurso no seu interior. Bom, agora eu teria que passar para a segunda parte do texto, onde eu avaliaria as definições do Albert Hirschman na retórica reacionária. Por que essa parte é importante para o meu argumento? Justamente para mostrar que há uma diferença entre o discurso conservador tradicional e o tipo de discurso que vem sendo mobilizado por esses líderes populistas. Então, eu uso o Hirschman pelo menos por três motivos. em primeiro lugar, já no prefácio dessa obra que eu citei, o Hirschman nos diz que o seu objetivo não é reconstruir um exame parcial e subjetivo das posições racionárias, mas antes, e eu o cito pela tradução brasileira, que ele tem o objetivo de tentar fazer um exame imparcial daquilo que chama de fenômenos superficiais, a saber, os discursos, os argumentos e a retórica considerados histórica e analiticamente. Nesse processo, seria possível ver que esses discursos, eles não são tanto moldados por traços fundamentais de personalidade, mas, eu estou citando o Hirschman pelo imperativo da argumentação. Isto é, então, a estratégia do Hirschman me auxilia em meu esforço de compreender as mudanças estruturais dos processos deliberativos, o modo como as estruturas institucionais estão sendo ou não capazes de moldar o debate público. Em segundo lugar, ao reconstruir os três episódios históricos, a saber, a reação à Revolução Francesa, a luta contra a universalização do sufrágio e a reação às políticas de welfare, Hirschman apresenta-nos uma segunda tríade de teses que estruturariam em todos esses três momentos a retórica reacionária. Tratam-se daquelas que eu esqueci no primeiro momento, a tese da perversidade, da futilidade e da ameaça. De modo muito sumário, aqui, em função do tempo, a tese da perversidade diz o seguinte, e é possível aproximar da perversidade e da futilidade. Os agentes progressistas são inocentes, eles não percebem que as suas políticas públicas promovem o efeito contrário daquele que era esperado quando elas foram pensadas e projetadas. Essa é a tese da perversidade. E aqui não se trata de pensar a perversidade no campo moral, mas de ter uma compreensão muito específica do funcionamento do mercado. O Hirschman é um autor que tem um livro importante sobre o surgimento do capitalismo e a ideia que está por trás aqui é a seguinte, que o mercado se autorregula e, portanto, qualquer política pública que tenha por meta mudar resultados de mercado, tais como preços ou salários, torna-se automaticamente uma interferência nociva em processos benéficos de equilíbrio. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa, você tem uma política pública, aplica e ela gera efeitos perversos. A tese da futilidade é mais tradicionalmente conservadora porque ela diz o seguinte, façam, os agentes políticos podem fazer o que eles bem entenderem que a natureza se repõe, as coisas voltam para o seu curso natural. Então, o último tipo, a última treze, que é a tese da ameaça, ela, a meu juízo, explicita essa fronteira que eu estou querendo estabelecer entre discursos hipócritas e discursos cínicos, pois, mais uma vez, o reacionário estaria disposto a conceder que há um fim desejável num certo conjunto de políticas reformistas. Por seu turno, o cínico nega, inclusive, o caráter desejável dessas políticas. O que isso significa, segundo a tese da ameaça? O hipócrita, ele diria o seguinte, não, há uma certa política que tem um efeito moralmente importante, mas eu não estou disposto a pagar o preço da implementação dessa política. Pensem, por exemplo, nos debates que sucederam à implementação de cotas ou das ações afirmativas em universidades públicas. Qual era o argumento padrão, mais ou menos? O argumento padrão era o seguinte, é um valor importante a introdução de políticas de ações afirmativas, porque isso vai permitir a pluralização do ambiente universitário, mas, muito provavelmente, vai reduzir a qualidade das pesquisas feitas em universidades públicas. O que o hipócrita diria? Portanto, eu não estou disposto a pagar esse preço e nós não devemos introduzir ações afirmativas. Então, essa seria a estrutura do argumento hipócrita. O que eu estou querendo sugerir? Eu estou querendo sugerir que o cinismo está um tom acima, ele vai além. O argumento cínico não é que haverá um preço a ser pago. Ele diz, não, esta política não é boa em si mesma. Ela não passa de discurso de vitimação, por exemplo. Não, vitimação. Um debate importante sobre cotas nesse coloquio em Caxias, nós discutimos o caso das cotas de gênero, que é uma disparidade, que eu acho que nós teríamos que discutir também, entre pesquisadores de gênero masculino e feminino. Bom, então, feita essa exposição, eu me permito passar a terceira razão pela qual eu recorro ao argumento de Hirschman. A saber, que é central na minha fala, traçarmos uma distinção entre a retórica reacionária e o caso disso que eu estou chamando de populismos autoritários. Duas questões se colocam aqui e deverão ser enfrentadas no futuro. Ou seja, mais uma aposta não para. Primeira, é quais são as causas desse fenômeno. Por que as instituições não estão sendo mais capazes de modelar os discursos dos agentes? Há diversos diagnósticos na literatura da ciência política a respeito desse fenômeno. Mas, aqui, então, só para sumariar, eu não vou entrar nesses debates da literatura, eu vou sumariá-los só a partir da posição de um cientista político chamado Yasha Monk, que teve um livro recentemente traduzido para o português, O Povo contra a Democracia, Versus a Democracia. E o Monk, ele destaca três causas. Então, a primeira delas é a estagnação de renda e do crescimento econômico, que gera frustração nas mais diversas camadas da população. Aqui, seria interessante aproximar o fenômeno populista do ressentimento. Tem todo um debate na literatura sobre isso. Em segundo lugar, essa causa eu vou deixar um pouco de lado, porque eu acho que ela é um pouco problemática, mais controversa. É o conflito de identidades que estaria ocorrendo na base dos estados democráticos modernos ou na base daqueles estados no interior dos quais a democracia foi se construindo. E, no fim, terceira causa, eu acho que essa tem que ser atentamente explorada, são as mutações promovidas pelas mídias sociais na estrutura do debate público. Por que eu acho que essa causa tem que ser explorada? Porque parece que as mídias sociais têm um papel determinante para gerar esse ambiente de polarização no qual o discurso cínico tem um peso determinante para a mobilização dos afetos políticos. Obviamente, essas últimas questões nos remetem a uma série de discussões, por exemplo, sobre a plausibilidade da noção de populismo. Eu não vou ter tempo aqui de definir essa noção, mas eu queria, unico e exclusivamente, traçar uma série de distinções no interior dessa categoria. Então, em primeiro lugar, é necessário decidirmos para saber se ela é relevante para a nossa análise. Inclusive, quando eu apresentei esse texto, no colóquio, o professor Alessandro Pinzani, de Santa Catarina, ele me fez algumas objeções dizendo o seguinte, olha, você pode desprezar a noção de populismo, considere só a dicotomia líderes autoritários hipócritas e líderes autoritários cínicos. Eu estou disposto a discutir isso com vocês daqui a pouco. De todo modo, caso seja do nosso interesse usar a categoria de populismo, nós temos que traçar uma série de distinções. Em primeiro lugar, se vai se tratar de um conceito normativo ou de um conceito descritivo, um conceito que vai ser aplicado para descrever fenômenos históricos. Nesse caso, ainda seria necessário aplicar uma série de outras distinções. Se a gente pode aplicar a mesma categoria, tal como foi o caso das ciências sociais latino-americanas, para descrever o fenômeno das décadas de 30 e 50, e se a mesma categoria pode ser aplicada para descrever o fenômeno populista, se é que é um fenômeno populista da onda rosa, ou seja, o final do século XX. Bom, ainda assim, se nós perseverarmos no emprego da categoria, se é possível aplicá-la distinguindo, então, décadas de 30 e 50, década de 90, e o fenômeno recente com a ascensão ou depois das revoluções digitais. De todo modo, só para um esclarecimento final, eu empreguei populismo no meu texto nos seguintes termos, como uma certa forma de fazer política baseada na figura de um líder que acende após as revoluções sociais, pois aqui o problema passa a ser como tais ferramentas de contato entre eleitores e eleitos operam num cenário de polarização eleitoral, permite ao líder populista reafirmar a sensação de participação direta e uma espécie de, ou uma faceta de hiperdemocratização do populismo. E esse é o modo como eu tratei o termo. Trata-se de uma forma de fazer política que atribuiu ao líder a capacidade de apresentar publicamente e representar o povo verdadeiro, ou melhor, a reivindicação de que ele apresenta na esfera pública a identidade do povo verdadeiro. E aqui encontra-se então a fonte da deslegitimação das instituições liberais, porque na democracia liberal a harmonização entre democracia e direitos implica que o padrão de avaliação e correção das decisões políticas são os procedimentos jurídicos, jurídicos, políticos institucionalizados. E aqui eu remeto ao início do meu texto quando eu fiz aquela distinção entre modelos agregativos e deliberativos. A importância ali em você ressalvar o papel das instituições. No caso do populismo cínico, a estratégia retórica visa suprimir as instâncias de mediação institucional típicas da modernidade democrática com vistas a permitir que o povo verdadeiro fale por meio de um líder. Trata-se de uma noção arcaica de representação, o que a literatura chama de representar as identidades. A gente pode voltar a isso no debate. A questão que se coloca ao final desse texto então é saber como as instituições democráticas irão reagir a tais mudanças na estrutura da esfera pública. Pois, embora o que chamei de populistas cínicos estejam a mobilizar sentimentos, aqui teria que ter uma discussão sobre se são sentimentos, afetos, como ódio, o ressentimento, o ódio, a disputa pela democracia está sempre em aberto. E vale lembrar na esteira das lições de Claude Lefort, que talvez a crise seja o estado rotineiro da democracia e não o seu estado episódico. O que não é possível normalizar são os absurdos do cinismo populista de corte autoritário, pois, do contrário, não será possível evitar o naufrágio dessa criação propriamente moderna da qual se trata a democracia liberal e representativa. Obrigado. Obrigada, professor Nicolai. Em função do tempo, eu vou pedir para vocês formularem perguntas bem concisas e a gente vai reunir as perguntas e o professor Nicolai responde elas conjuntamente na medida do possível para a gente não se atrasar. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. A parte do princípio pode ser questionada, obviamente. Eu entendo que todo discurso político é baseado na retórica. Ele é retórico. Por que ele é retórico? Porque ele busca o convencimento e não a busca da verdade. Não se discute política em busca da verdade, do conhecimento, mas, sim, do convencimento dos outros para aderirem àquilo que eu estou dizendo. É uma tese que pode ser questionada, mas é daí que eu parto. Nesse sentido, o senhor traz como característica do... Se concordas que todo discurso político é retórica, a classificação de hipócrita hipócrita e discurso cínico, como retórica reacionária de um lado e, do outro, um populismo cínico, ressentido. Não sei se eu entendi bem. Ou seja, tantos conceitos de hipocrisia e cinismo são conceitos negativos. Enfim, entendi assim. A minha pergunta é haveria um discurso, uma retórica que não fosse, não fosse, não seja hipócrita ou cínica? Haveria uma retórica decente, vamos dizer assim? É isso. Desculpe, o seu nome? Rony. Muito bom poder acompanhar de novo, Nicolai. Tem umas perguntas que ficaram de caxias ainda, mas são quatro perguntas, mas são bem objetivas, eu penso. Isso, seja bem conciso. A primeira é a seguinte, ela diz respeito, claro, a estados psicológicos com os quais estão preocupados, mas ela também diz respeito ao modo de justificação do discurso. no livro do Austin lá, aquele dos atos de fala, como fazer coisas com a linguagem, discursos cínicos são mais ou menos entendidos como estruturas normativas doais. Talvez, não sei se pode comentar um pouco isso, como poderia te ajudar e ter um exemplo de como isso funcionaria. Primeiro seria o caso do Meirelles, quando foi presidente do Banco Central no governo Lula. Em 2008, ele deu um discurso dizendo que seria muito bom que o SUS pudesse atender todos os seus direitos básicos de saúde, atendia todo mundo, mas não dá, simplesmente não dá. Ele falou isso. E o que está em jogo nessas estruturas normativas doais é que um discurso, por exemplo, de fazer cumprir essa lei, direitos básicos de saúde, ela ganha um outro regime de indexação, uma outra normatividade. É o seguinte, como simplesmente não dá, então é essa a regra do jogo. a primeira pergunta seria essa, mais uma sugestão, enfim, mas ela tem a ver com a segunda. Deixa eu fazer só duas. Você colocou que a hipocrisia, quando ela sai de cena, ganha um outro modelo institucional. E o cinismo, então, passa de fato a modelar institucionalmente os discursos. E isso faz com que você possa forjar valores, forjar, chocar as pessoas, alterar a dimensão normativa da prática daquelas pessoas. E essas estruturas normativas duais, por exemplo, como esse discurso do Meirelles, ele faz com que tenha um novo regime de indexação, não só da lei, de como faz o país, mas se a gente pudesse adotar, o Bolsonaro, ele conseguiria fazer, então, com esse discurso dele, com que o regime de funcionamento normal de uma democracia fosse fazer apologias a torturas. Isso estaria por trás, então, desse aparato cílico de que fosse, não, mas de fato, uma democracia que funcione é uma democracia que possa fazer apologias a torturas. Isso estando implícito do caso no discurso dele, de que ele conseguiria remoldar, através de uma estrutura normativa dual, o regime de indexação das práticas políticas. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Nicolai, foi muito bom te ouvir novamente. e eu tenho uma pergunta nessa relação entre a hipocrisia e o cinismo, se não são especificamente as instituições eleitorais que foram tomadas pelo cinismo, e se, nesse sentido, a gente pode fazer uma diferenciação com as outras instituições, aquelas de deliberação política, como, sei lá, como sindicatos ou como aquelas confederações que o pessoal faz, às vezes, para decidir alguma coisa. Se é possível fazer essa distinção ou se, de fato, esse cinismo também já está imerso nessas outras instituições de deliberação política. Obrigado. Eu sou o Alessio, da filosofia, aqui da Unicinos. assim, eu acho que foi mais ou menos o início da sua fala, você, se eu não entendi mal, você falou em democracia de público e democracia de audiência. É isso? Tá. Eu confesso que eu tinha muita curiosidade em saber um pouquinho mais sobre isso, se puder dar algumas dicas, qual é as diferenças e semelhanças desses dois conceitos. E, segundo, emendado a isso, que relações poderiam ser estabelecidas entre esses dois conceitos, democracia de público e de audiência, com o papel que os grandes meios de comunicação que hoje são ligados ao mercado exercem sobre os decinos da nossa política representativa liberal. Obrigado. Como é que é o seu nome? Alessio. Eu também teria algumas perguntas, mas eu vou tentar ser breve e você fique à vontade. Acho que alguns pontos vão de encontro com o que alguns colegas levantaram. eu te parabenizo pela exposição extremamente instigante. Eu acho que parte desse tom provocador da exposição é certamente o fato de que você dota dois conceitos, hipocrisia e cinismo, de uma semântica que vai bem além do senso comum. Então, o primeiro ponto que eu levanto a questão, a hipocrisia ela teria uma carga que não é negativa, mas ela tem um efeito positivo, inclusive ela seria, como você diz, uma força civilizatória, ela teria uma força civilizatória, no sentido de que ela ofereceria a possibilidade de um travestimento, utilizando seus próprios termos, dos interesses particulares, que assim seriam moldados moldados e que adquiririam de certa forma um caráter universalizante. Então, a minha questão seria em que sentido eles são modelados. Você fala de instituições jurídicas, políticas que de certa forma modelam esses interesses, então, eles são domados, é uma tentativa de reorganização, de apaziguamento, digamos assim, desses interesses, ou eles seriam transformados em interesses mais mais abrangentes, porque se eles são só maquiados ou domados de certa forma, então, eles não seriam transformados em interesses comuns. E também há um ponto, você fala do Schumpeter e que, para ele, ele tem a tese de que não há um bem comum, não há uma vontade geral, então, haveria simplesmente interesses egoístas, perseguição de interesses particulares, é a tese que você defende, isso não ficou claro para mim. E é interessante também o fato de que você fala sobre o cinismo, que liga o populismo, eu acho que também é um ponto problemático, essa diferenciação entre populismo de direita e de esquerda, são pontos extremamente espinhosos, mas o cinismo, ele seria, então, essa incapacidade dos políticos ou das instituições em geral de modelarem os discursos de forma a poder fazer esse transvestimento de interesses particulares para que eles se tornem de certa forma universais. Mas, então, isso significa que cada vez que a gente faz uma crítica ao fato de que a política se torna em muitas situações refém da economia, quando a gente faz uma crítica talvez a reformas, talvez a reforma da Previdência, dizendo que ela não seria necessária ou que ela está aí para servir a determinados interesses. Então, quando a gente faz essa crítica, a gente é sempre cínico, cínico-populista, talvez, ou populista cínico. Então, é isso, fique à vontade para responder o que você conseguir. Obrigada. Professor Inácio. Muito obrigado pela exposição. É bastante instigante. e eu só queria fazer uma pergunta em torno daquela afirmação do Hobbes, que a política, no fundo, é um jogo de máscaras. Não há nada mais que isso. E se você também aceita ou não a reflexão que contemporânea acerca desse ponto, desenvolvido por Foucault e o Agamben, que encaram, por exemplo, o poder, desculpe, a política como uma máquina, uma máquina, uma máquina de promover ações segundo certos interesses, mas o centro dessa máquina é vazia, é completamente vazio. e lá o que existe apenas são dispositivos, são regras disciplinares, etc. antes de mais nada, eu só me esqueci, como eu cheguei correndo, eu saí correndo, eu me esqueci de agradecer à Coliana pela paciência na minha demora pelos e-mails na resposta, e porque eu não pude assistir os outros colegas que falaram ontem, que falaram agora de tarde, então eu só queria fazer essa desculpa, por favor, não tome isso como uma postura arrogante de quem vem, fala e sai correndo, tem que dar aula depois, mas em alguma medida eu vou tentar enfrentar as questões que me foram colocadas aqui. A primeira delas, do Rony, em alguma medida está vinculada com a da... porque acho que a pergunta da Poliana esclarece, não, de modo algum estou dizendo que ambos os fenômenos são negativos, acho que a Poliana trouxe aqui, fez memória a passagem que eu cito o Elster, o La Roche-Foucault, dizendo que a hipocrisia tem um aspecto positivo na política. Acho que, quanto a isso, eu fui bastante claro. Com relação ao caráter retórico da política, eu estou totalmente de acordo. Não teria nenhuma divergência com relação ao modo como você definiu o caráter retórico da política. O que eu acho, só que talvez tenha que ficar mais claro, é que não se trata tanto de avaliar individualmente se são boas formas ou más formas de discurso, mas como é que as instituições podem induzir certos discursos. E aí, é o segundo passo do argumento, que é mostrar o seguinte, bom, não há como, uma democracia liberal não pode dizer, não, um discurso cínico não deve ser apresentado na esfera pública, um discurso hipócrita não deve, eu não me comprometo, eu acho que uma democracia liberal tem que, evidentemente, estar aberta a toda e qualquer forma de discurso no domínio público. O problema, e eu acho que isso teria que ser mostrado com mais sutileza, é o seguinte, o sujeito que faz um discurso hipócrita, o princípio que rege o seu discurso, ele pode ser expandido para justificar as instituições, o cínico não. Por quê? Porque o cínico faz pouco caso das instituições. Numa outra versão desse texto, eu tentava fazer algumas aproximações com o Diógenes, mas eu acho que isso mostrava o meu total desconhecimento da história antiga. Mas o ponto relevante da aproximação é o seguinte, mesmo para questionar a razão, você está se valendo da razão. E isso reforça o caráter contraditório do discurso cínico. Ele se vale das instituições para apresentar um discurso que quer esvaziar as instituições. Então, ainda que eu seja tolerante com a presença desse discurso na esfera pública, o que talvez esse aspecto eu tenha que reformular para o meu texto ficar mais claro, é mostrar que o princípio que rege aquele discurso não pode ser utilizado para justificar as instituições. Era só isso que eu queria mostrar. Não me comprometendo com a defesa de que há um discurso sincero ou não há um discurso sincero. Eu acho que o ponto é a esfera pública tem que estar aberta a todo e qualquer tipo de discurso, mas nos cabe a tarefa de examinar se os princípios que regem aqueles discursos podem ser transpostos para a justificação das instituições no interior dos quais eles são preferidos. Era só isso. não sei se resolve as suas questões. Óbvio, mas isso nos leva ao problema do Felipe, obrigado pelas questões, de como é que esses discursos moldam preferências. Tem um amplo debate na literatura, o Waldron tem escrito sobre isso, se o discurso de ódio, por exemplo, deveria ser tolerado em uma democracia liberal. O Ransman é bem claro no Political Hypocrisy. Ele diz assim, por exemplo, nós podemos ter todo um debate sobre qual é o nível de hipocrisia e de cinismo que é tolerável. E é super difícil definir até que ponto isso é aceitável ou não. Mas há certos discursos com os quais não há tolerância. E é muito curioso, o livro, acho que de 2008, ele cita o caso da tortura. Com relação à tortura, não se pode nem ser hipócrita, nem sim. Óbvio, se você me perguntar se você prefere um cínico ou um hipócrita com relação à tortura, um hipócrita, evidentemente, porque ele crê no valor da tortura, mas as instituições conseguem mostrar para ele que ele não pode apresentar aquilo publicamente. Aquilo não pode ser usado como um argumento público. Só que aí ficaria em aberto, mas eu te agradeço pelas sugestões. Eu acho que o mais importante seria pensar sobre como que esses discursos fazem coisas. Então, tem todo um debate agora sobre o aumento dos índices de violência nos Estados Unidos. Bom, eu acho super problemático dizer que as instituições devem proibir certas formas de discurso, mas há todo um debate sobre o discurso de ódio que eu acho que precisa ser feito, porque no limite são esses discursos que incentivam um certo tipo ou normalização de um certo tipo de ações. Então, nesse aspecto, eu acho que tem que ser enfrentado. Bom, obrigado, Adair. Acho que é super importante a tua pergunta para esclarecer um aspecto, eu acho, da matriz de formação do texto. Porque os estudos em teoria política têm ou um viés institucionalista ou um viés mais voltado para a esfera pública. E, de fato, tu tens razão. a minha preocupação central é a seguinte, como que esse discurso tem sucesso na arena litoral. Acho que, em relação a isso, tu tens toda razão e eu tenho que atentar mais para esse aspecto. Como é que esse tipo de discurso tem não só aparecido na esfera pública, porque foi algo que eu disse no início da minha fala, que esses discursos sempre tiveram presentes, mas, mais do que estar presentes, eles têm sido bem-sucedidos como uma estratégia retórica eleitoral. Então, acho que esse ponto tem que ser mais bem estudado e aí tem que estudar as mudanças, aqueles elementos que eu citei do Monk. Qual é o impacto das crises econômicas sobre a democracia? Qual é o impacto das mudanças das mídias sociais sobre o fenômeno democrático? Como é que essas mídias operam especificamente nos momentos eleitorais? Porque o Manan, e essa é a pergunta do Alessio, sobre a diferença... Na verdade, eu tomei democracia de público e de audiência como sinônimos. É que a expressão do Manan é democracia do público. Há uma discussão na tradução, alguns traduzem por democracia de audiência, outros por democracia de público, mas o ponto dele, como o senhor bem levantou, é o papel dos meios de comunicação de massa. Então, esses são os grandes responsáveis por reconectar eleitores e representantes. por fazer... Segundo o Manan, a democracia de partidos dependeria da mediação feita pelos partidos, entre representantes e eleitores, e na democracia de público, essa mediação seria feita pelos meios de comunicação de massa. Ele escreve na década de 90, ele não viu esses processos de mídias sociais, embora ele tenha escrito um pós-fácil para o livro em 2010, mas ele não chega a tocar nessa questão das mídias. Por que eu digo isso? que me permite voltar à questão do Odair. Porque, de fato, nesse caso, é central para o Manan compreender a democracia a partir das eleições. Então, nesse sentido, é uma abordagem que está olhando muito para as instituições e teria que ter um outro tipo de orientação metodológica para averiguar se em sindicatos ou na esfera pública nós também observamos essa deformação no mecanismo de deliberação. Eu não teria como dizer que sim ou que não. Eu só me lembrei durante a tua pergunta de uma obra do Rosan Vallon, desse autor que eu citei, que é um politólogo francês, que ele escreveu uma trilogia, virou uma tetralogia sobre as mutações da democracia. Então, ele começa a escrever essa tetralogia em 2002 e ele chama essas mudanças de mudanças contrademocráticas, mas não contrademocráticas, no sentido liberal, mas contra as democráticas no sentido republicano. E aí, lá o Rosan Vallon, e talvez esse seja um lugar que a gente tem que olhar para tentar responder essa questão, o Rosan Vallon diz o seguinte, olha, a gente acha que tem uma crise, ou melhor, os diagnósticos acerca da crise da democracia, eles estão muito baseados nos estudos eleitorais. Então, eles estão acostumados a analisar cenários eleitorais. Então, altos índices de abstenção eleitoral, flutuação eleitoral, então, conjunto de eleitores que ora votam na extrema-direita, ora votam na extrema-esquerda, então, essa flutuação é um índice de, baixo índice de filiação a sindicatos. E o Rosan Vallon diz o seguinte, mas se nós olharmos para outros domínios, a gente vai ver que a democracia talvez não esteja degenerando, não existe uma crise da democracia. E esses outros domínios são justamente os domínios da sociedade, iniciativas da sociedade civil. talvez ali a gente tenha uma pista de como investigar se nesses outros campos também há um processo de degeneração da hipocrisia para o sinismo. Então, sobre a democracia de público e de audiência eu já falei. E, por último, então, as da Poliana. É, bom, de fato, eu acho que é onde as suas perguntas sobre o que acontece com esses interesses, elas vão, se colocam no centro o problema do colóquio, eu acho. E, talvez, o que eu tenha que fazer aqui é adotar uma postura bastante modesta que é simplesmente dizer o seguinte, no plano do mercado eu acho que é indiferente nós debatermos se os interesses eles se esbarram, se controlam ou se eles são realmente alterados no seu conteúdo. O importante é marcar que na política há, sim, uma mudança do conteúdo dos interesses. Óbvio, fica, eu acho aqui como um baita problema investigar quais são as consequências para a motivação moral dos indivíduos quando eles agem, porque eles permanecem vendo o mundo de um certo modo. Mas as instituições são capazes de modelar discursos. E, nesse sentido, sim, pelo menos do ponto de vista institucional, as preferências e os interesses que guiam a formulação de políticas públicas são diferentes, os autocotes são diferentes dos inputs que moveram no processo político. Por exemplo, que é um dos casos dessa literatura, em negociações sindicais de greve, o patrão pode ameaçar o seu empregado de demissão caso ele faça greve. Não tem uma mudança clara de preferências. Agora, o processo, tal como apresentado no processo político, o mecanismo é radicalmente diferente. Ou melhor, pegar um caso mais polêmico que eu acho que ilustra de forma mais clara do que eu estou querendo dizer. O modo de funcionamento é entre legislativo e executivo. O processo de ameaça de liberação de emendas, por exemplo. Esse processo é feito nos bastidores, ele não pode ser feito publicamente. Então, você chama um deputado e diz, se você não votar comigo, não libera as suas emendas. E tem um domínio da política que é assim. Agora, para formular políticas públicas, o discurso tem que ser outro. Então, esses dois campos políticos, eles têm que apresentar em outros termos. Eles têm que dizer, não é que eu não vou liberar as emendas caso você não vote comigo. Eu tenho que dar um outro formato para o discurso. Eu tenho que dizer, olha, é do interesse público que eu tenho que liberar emendas para uma região e não para outra. E daí surgem novas preferências. Então, esse seria o impacto das instituições sobre as preferências individuais. tem outras questões ainda que eu tenho que... Ah, se é possível sobrepor o populismo de esquerda ao cinismo. Eu não me comprometo com essa tese. Eu não me comprometo com essa tese. Eu acho que o interessante aqui tem que ser investigado é se mesmo... Bom, no caso, para usar de que eu tomia que você apresentasse, populistas progressistas e populistas conservadores, digamos assim. Eu não sugeri que só populistas de direita seriam cínicos. Teria que tentar mostrar, embora o exemplo que eu usei não faça isso, mas teria que tentar mostrar como, por exemplo, Melanchon, Podemos, eles também têm um discurso de mobilização de afetos. Bom, aí eu acho que é uma crítica que pode ser apresentada se eles seriam cínicos ou não. Acho que é relevante. Agora, nesse caso, eu poderia introduzir uma outra distinção. Óbvio, mas para voltar à questão do... Rony, né? Se há uma boa forma de discurso. Não, não há uma boa forma de discurso, mas eu poderia alegar que, por exemplo, esses sujeitos que apelam para a crise... Ou melhor, que apresentam críticas às reformas fiscais, por exemplo, eles estão sendo sinceros. Eles têm um compromisso com um valor que, em alguma medida, é civilizado. Segundo essa posição, ela pode ser demonstrada que ela serve a princípios civilizatórios. O que o cínico não consegue fazer é isso. E aí ele pode estar tanto à direita ou à esquerda, não tem problema. Mas ele não conseguiria mostrar como o princípio que rege o seu discurso serve a um certo modelo civilizatório. E aí pode ser de direita ou esquerda. Só isso que teria que ser esclarecido. Sobre o Schumpeter, por que eu... Bom, o Schumpeter eu trouxe mais como uma ilustração do início desses modelos mercadológicos. Eu teria que esquadrinhar de modo mais claro como é que o modelo de racionalidade, porque para o Schumpeter os indivíduos são irracionais, ele é substituído por um conceito de racionalidade instrumental. Por isso que eu fiz uma alusão muito rápida o Downs e a public choice. Então, isso seria uma outra engrenagem que eu teria que demonstrar como é que funciona melhor. Porque no limite você pode dizer o seguinte, bom, uma acusação ao Schumpeter, se os indivíduos são irracionais, eles não conseguem avaliar políticas públicas, eles não conseguem avaliar o processo eleitoral. Acho que é isso que autores como o Downs corrigem. Eles operam segundo a racionalidade instrumental. Eles conseguem ver se uma determinada agenda de políticas públicas, desculpe a pessoa que eu estou... maximiza ou não o seu conjunto de interesses. Então, esse foi o motivo pelo qual eu fiz a alusão ao Schumpeter. Por fim, então, a pergunta do professor Inácio sobre o Hobbes. Eu teria que apresentar melhor o ponto ali. A única ilustração... Quer dizer, eu usei o Hobbes de modo ilustrativo porque tem uma passagem ali, tem uma passagem para a política moderna que é a ideia de que você tem que criar a comunidade política. Foi só por isso que eu fiz a alusão ao jogo de máscaras. Acho que é muito problemático o que se segue daí, mas o único ponto que eu queria ressaltar era esse. Quer dizer, parece que você tem... Por isso que eu falei no final do meu texto da representação de identidades. Para usar uma... Às vezes, essas figuras não são bem-vindas, mas para usar uma figura do Kaushmit. Você tem a política funcionando segundo esse eixo de identidade e representação. Quanto maior a identidade, menor o índice de representação e a política antiga, em alguma medida, estaria norteada pela ideia de que você tem uma identidade comunitária que deve ser simplesmente explicitada no processo político. A única alusão que eu fiz ao Hobbes é porque o argumento do Leviatã de Assis rompe com essa lógica. Então, é a representação política que deve instituir a identidade da comunidade no processo político. óbvio, como é que isso é compatível com a democracia? É um baita problema ter que tentar salvar só a intuição de que a representação cria a comunidade política e aproximá-la das ideias deliberativas. Mas, isso tudo para dizer o seguinte, que me parece que o projeto moderno não tem uma política tão vazia assim. Uma das minhas últimas considerações era sobre o papel dos direitos. É como se direitos humanos e democracia viessem acoplados e é justamente os direitos humanos que dariam conteúdo para o processo político. Então, não seria uma noção tão vazia assim. Tanto, vamos só fazer algum esclarecimento sobre as noções que eu aponto. Não sei, répticas, répticas. Acho que, em função do horário, não vai ser possível, mas nós agradecemos imensamente, mais uma vez, ao professor Nicolai. encerramos então essa conferência e voltamos daqui a cinco minutos para a próxima. Obrigado, desculpa que eu vou ter que sair correndo, eu desejo a todos um bom coloque. Aplausos Aplausos Aplausos